Eita galera, acaba de ser expulso aqui agora gente, não é fake news não, viu na tela do Play Plus aqui, o barraco está pegando fogo, acaba de ser expulso o Zaki e Fernanda Campos, é isso mesmo, o Zaki foi acusado de agredir o Gui gente, é isso mesmo galera, e a Fernanda Campos acusada de agredir o Sasha Bali, tudo aconteceu quando as câmeras estavam cortadas diretamente aqui do Play Plus, aonde estávamos acompanhando os atritos desde cedo aqui gente, é isso mesmo, é oficial, a Adriane Galisteu emite um comunicado aqui no telão da produção aqui, e expulsa Zaki e Fernanda Campos, nesse momento o Zé Love está descontrolado gente, também como a Vanessa que acabou quebrando ali alguns tecilhos da casa, alguns cacos, alguns pratos da casa ali gente, o Zé Love acabou chutando o sofá e partido para cima do Sasha Bali para agredir ele pessoal, o negócio aqui está um caos dentro da Record TV no Play Plus, ok galera, vale ressaltar também que Gisele Bicalho correu, Gisele Bicalho chamou gritando, pedindo socorro para produção, para ver se acalma o Zé Love, o Zé Love está querendo nesse momento agredir o Sasha Bali galera, está querendo injução a todo tempo ali no pé para que ele não venha agredir o Sasha Bali galera, então voltamos com vocês daqui a pouquinho com mais informações, a informação que temos para vocês aqui é que Zaki e Fernanda Campos acaba de deixar o confinamento, todo mundo está desesperado agora na casa chorando sem parar como a Babi, a Vanessa, a Gisele Bicalho e também o Zé Love, é galera o negócio pegou fogo aqui, então aguarde já vai se inscrevendo para receber notificações quem tinha informações atualizadas sobre esse caso, ok? Tchau, tchau.